Pra cima dela com chute, já! Já entra com chute, Júlia! Olha o chute, caralho! Bora, low kick nela, porra! Não! Joelho! Joelho! Entra com chute, Júlia! Vamos, Júlia! Vamos! Vamos, Júlia! Vamos, Júlia! Vamos, Júlia! Vem, Vem! Vem, Vem! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vem, Vem! Vem, 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 Vem! É da puta que a gente tá vindo, não! Vai, vai, caralho! Mais tensão, porra! Vamos, Júlia! Bate no saco, caralho! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Cáalho! Vai, Júlia! É da ta pra cidade! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, júlia! Vai! Vai, Júlia! Vai, Júlia! É da puta! Vem, Vem! Vai, Júlia! Amém.